Fala pra vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Cara, hoje eu vou mostrar a vocês umas coisas aqui que eu peguei aqui no AliExpress Que foi algumas coisas que eu vou fazer um unboxing nos próximos vídeos pra vocês Vou começar a fazer os reviews dos produtos que eu já tenho aqui que já tá muito, já juntei muito Então a primeira coisa que eu peguei aqui foi essa luz aqui ó Que é uma luz impermeável de LED Que é 5V e eu não lembro qual foi o tanto de metro que eu peguei Eu acho que eu peguei 3 metros ou foi 2 metros, eu acho que foi 2 metros Pois é, essa luz aqui ó, luminária amarela eu peguei Eu tô pensando em fazer uma lua na parede aqui E eu tô, acho que eu vou utilizar ela Vou ver se dá certo né Essa queda é bem bonita ó As fotozinhas aí Então eu peguei essa bicha aqui também pra estar fazendo vídeo Pra vocês e peguei também Esta câmera aqui ó Esta mini câmera Sem fio De 1080p HD, Wi-Fi, visão noturna Monitoramento, não sei o que, não sei o que mais lá Tá dizendo aqui pra aumentar com coisa ali de Wi-Fi né Não sei se eu conectado no Wi-Fi eu vou conseguir ver E eu também vou estar testando nessa câmera aqui Eu peguei mais pra colocar em cima do carro E dar umas voltas né Com ela Em cima do carro Do, no caso dos carrinhos Que eu tenho aqui Que são aqueles ali ó Não sei se dá pra ver São esses carros ali ó Eu tenho ali 3 né Tô precisando colocar naqueles ali ó Naquele off-board Será como é o nome Pra tá filmando né Minhas corridas É Então vamos lá pra último E não menos importante Que é Esses painel aqui cara É painel o nome disso É Como é Esses painel De foto De estúdio De LED Que aqui Pelo que eu vi Vai de 3K até 6K De iluminação Não é tão grande Mas também não é tão pequeno ó Pelo menos ó Cabe Na mão assim Dá pra pegar Então eu peguei 3 desse bicho aqui véi ó Ele pode trocar entre as cores mais amarelada E branco Ó eu vi essas fotinhas Gostei Tava baratinho Peguei 3 Aí o tamanho deles E quando chegar Eu vou tá testando ó Ele vem assim ó É o painel É USB né E tem um botãozinho aqui Igual o Zing Light E eu acho que vem com essas paradinhas aí Colorida Pra Pra você fazer uma Decoração Eu acho que vem Então eu peguei 3 desse aqui Pra montar o estúdio aqui Eu tenho um softbox Eu tenho esse softbox aí Eu tenho aquele outro ali ó Que eu ligo Mas Se o painel ficar Clarinhando aqui Bom Bacana Eu vou trocar no lugar desse softbox Que eu acho que são bem grandes E eu acho que não fica tão bonito No setup Setup esse Meu Que está ó Terra Arrasadas Tá aqui minha mesa gamer Com a cadeira gamer Tá terras arrasadas aqui Eu vou ajeitar Tá tudo uma bagunça danada aqui É só isso mesmo Eu vim mostrar pra vocês aqui As comprinhas que vai chegar Nos próximos dias E eu vou estar mostrando aqui Fazendo unboxing pra vocês Beleza? Então Esse vídeo é só pro canal Não ficar sem vídeo Então se você gostou Espero que vocês Deixa o like Se inscreva aqui no canal Vamos esperar os produtos Chegar Pra eu mostrar pra vocês Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau